Música Boa tarde, faço parte da Pascão da Paróquia de São Maximiliano Maria Coupe e estou aqui com o padre Valdirã da Paróquia de Olho d'Água Grande e então padre, o que o senhor está achando do nosso encontro? Eu estou achando um encontro muito bom pela quantidade de pessoas das comunidades, das paróquias, do vicariato que estão presentes aqui e no mundo onde reina o individualismo, o egoísmo, cada um na sua quando as comunidades se encontram, se reúnem para ouvir a palavra de Deus, para louvar a Deus é um sinal da presença de Deus no meio do seu povo como Jesus pede vida em comunidade, comunhão e participação Obrigada Estamos aqui com o padre Vivaldo da área pastoral de Canafístula do Cipriano Padre, o que o senhor está achando do encontro? Primeiramente, é uma alegria para mim estar aqui poder partilhar esse momento tão importante para a Igreja do Brasil e da Deucese de Penedo primeiro porque nós temos necessidade do encontro o ser humano, se for só, tem necessidade de encontrar o outro depois a família é projeto de Deus e como tal, a família precisa desse suporte e é justamente no encontro que nós vamos aprender e ensinar reciprocamente e assim, diante dos desafios que o mundo atual lança sobre a família então a família precisa estar alicerçada para suportar também os desafios que avançam contra ela e assim se colocar sempre diante de Deus nessa missão de ser no mundo um reflexo do amor e da bondade de Deus Paz, muito obrigada pela sua presença aqui hoje nesse encontro foi uma graça divina ele estar aqui hoje e muito obrigada novamente Boa tarde, faço parte da Pascun da Paróquia do São Maximiliano Maria Couve e estou aqui com o Padre Geraldo da Paróquia do Nossa Senhora do O em Traipú O que o senhor está achando do encontro? Boa tarde a todos caríssimos irmãos e irmãs caríssimos jovens a raíça da pastoral da comunicação de Lagoa da Canoa Paróquia São Maximiliano Maria Couve o encontro de família neste mês de agosto mês dedicado às ocações é de fato um marco para a nossa comunidade paroquial para o vicariato de Traipú que compete Lagoa da Canoa Giral, Feira Grande Campo Grande, Olho d'Água Grande São Braz e a cidade de Traipú não sei se eu esqueci algum nome destas cidades de todo o vicariato mas é um sinal de graça é um marco que precisamente como a palavra diz marca o coração da igreja e quando nós falamos de igreja recordamos da imagem primeira a igreja doméstica hoje, nesta tarde quantas famílias se deslocaram de tão longe, outros nem tanto para reunir-se em oração e assim como bons cristãos levar para suas casas a luz de Cristo a fé, a esperança a paz, a reconciliação talvez alguns casais tenham saído de casa um pouco, vamos dizer a palavra mordidos, né? mas aqui neste encontro encontraram a palavra necessária o conforto, o alento enfim, o próprio Cristo Jesus que nos chama a viver o amor que nos chama a viver a paz a alegria a reconciliação e quando nós falamos em família lembramos a base da família que é Jesus Cristo quando se tira Jesus Cristo do centro da família a família se desmorona os pais deixam de cumprir a sua missão os filhos já não enxergam nos pais um referencial de fé enfim, a base familiar fica desestruturada porque foi tirado o que é essencial Jesus Cristo por isso, nesta tarde em que nos reunimos em oração no encontro das famílias louvamos a Deus por todos vocês por todas as famílias deste vicariato pela paróquia de São Maximiliano Maria Couve por esta juventude tão bonita que faz o seu trabalho com tanto desprendimento com tanto amor é um sinal de luz um sinal de graça um sinal de fé e quero desde já aproveitar ao caríssimo Padre Nivaldo que mesmo recém-chegado aqui em Lagoa da Canoa já tem deixado o seu recado a sua mensagem já tem deixado um marco muito grande nesta querida comunidade que Deus abençoe a todos vocês Amém Obrigado Padre Estamos aqui com o Padre Diego da cidade de Feira Grande Padre o que você está achando do encontro Ou seja o encontro para celebrarmos a família é sempre um momento de muita importância e de muita alegria para nós paroquianos e membros aqui desse vicariato pois como dizia o Papa João Paulo II família que reza unida permanece unida então esse momento de fraternidade é fundamental para que as famílias se aqueçam assim na graça de Deus e possam permanecer nesse fervor uns ajudando os outros Então é isso Padre muito obrigado pela sua presença Estamos aqui com o casal do SCC da paróquia de Nossa Senhora do Ó da cidade de Traipú Sineide o que você está achando? Muito bom muito gratificante para as famílias as famílias sempre precisam de uns encontros como esse muito bom estou gostando e para a família é tudo de bom Geneca o que você está achando também? Sim é positivo é um momento de integração das famílias da integração das paróquias das aulas pastorais a gente teve esse momento tivemos o primeiro lá em geral o segundo agora teve esse momento de parada mas foi legal a retomada e a retomada na casa de vocês muito bom parabéns Então foi isso muito obrigado pela presença de vocês Estamos aqui com o Padre Niraldo da área pastoral de São Sebastião Padre o que você está achando desse encontro? Boa tarde Deus abençoe a todos Deus abençoe as famílias esse encontro é de muita importância depois de tanto tempo por causa da pandemia a gente não podendo nos encontrar então agora a diocese facilitou esse encontro aqui é o segundo encontro então está sendo muito bom as expectativas estão correspondendo a nós e nós somos muito gratos porque as pessoas as famílias as paróquias que fazem parte do vicariato de Traipu responderam ao sim ao chamado à convocação estão aqui conosco então nós somos muito gratos por esse momento valeu a pena e vai valer a pena voltar no próximo ano para o terceiro encontro das famílias Então foi isso muito obrigado Padre pela sua presença contamos sempre com ela Boa tarde somos da Pascom da paróquia de São Maximiliano Maria Colbe e estamos aqui com o nosso paróquio o Padre Ivaldo Padre o que o senhor está achando do nosso primeiro encontro aqui na cidade de Lagoa da Canuma já é o segundo do vicariato de Traipu Boa tarde eu estou achando que é muito proveitoso a participação das paróquias do povo e esses encontros devem multiplicar e é mais do que isso esse encontro é um pontapé para que possam fazer aqueles encontros nas paróquias nas comunidades então eu estou muito feliz com a participação dos padres todos os padres aqui as comunidades então é um momento de muita alegria para nós da paróquia de São Maximiliano nós daqui da cidade de Lagoa da Canuma Boa tarde faço parte da PASCOM da paróquia de São Maximiliano Maria Colby e estou aqui com os coordenadores da pastoral familiar de Lagoa da Canuma então o que vocês estão achando do nosso encontro de famílias eu sou Agnaldo eu sou Márcia então estamos à frente da pastoral familiar esse encontro é do vicariato de Traipu onde Lagoa da Canuma foi escolhido para ser sede e junto com os demais movimentos e pastorais da nossa paróquia organizamos esse encontro que teve alguns empecilhos mas graças a Deus está dando tudo certo e será uma benção em nome de Deus e o intuito maior estamos aqui a prova é essa que o ginásio está cheio e louvores a Deus por isso obrigado a todos boa tarde faço parte da PASCOM da paróquia de São Maximiliano Maria Colby e estou aqui com o padre Adnielson da paróquia do senhor São Brás então padre o que o senhor está achando do encontro de famílias? é uma oportunidade muito grandiosa que já estamos encontrando aqui nesse nosso vicariato de forma especial aqui em Lagoa da Canoa este encontro foi um momento muito especial primeiramente por conta da pandemia que a gente está vivendo nesse tempo da pandemia faz muito tempo que a gente se reúne com o número de pessoas e com as famílias e graças a Deus aqui as famílias e as paróquias elas corresponderam a presença aqui o acolhimento também da paróquia aqui de São Maximiliano Maria Colby é muito grandioso as pessoas muito fervorosas então está sendo um encontro muito proveitoso obrigado padre estamos aqui com o padre Marcelo da área pastoral de São Gonçalo de Amarantes padre o que o senhor está achando desse encontro de famílias aqui do vicariato de Traipú é um encontro muito maravilhoso com os nossos irmãos sacerdotes com todo o nosso povo cristão se reúne para essa comunhão na fé no amor na caridade valorizando a temática família que é a base toda a realidade religiosa é a família é toda a estrutura da qual surge todo o alicerce da sociedade como também da igreja então foi isso padre muito obrigado pela sua presença aqui tá certo e até a próxima muito bem Deus abençoe boa tarde faço parte da Pascum da paróquia de São Maximiliano Maria Colby e estou aqui com o padre Ronaldo da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição Geral Pociano e aí padre o que o senhor achou do encontro de famílias é uma alegria nos encontrarmos com as famílias já hoje Santos São João Paulo II fala que a igreja doméstica é a família e depois a grande família que são os batizados é com alegria que falo a todos aqueles que estão nos ouvindo assistindo a família essa semana nós falamos o amor familiar a vocação o caminho à santidade então todas as famílias devem ser santa devem buscar o caminho da santidade então que Deus abençoe a todas as famílias foi muito bom maravilhoso este encontro então que a Sagrada Família abençoe a todas as famílias do nosso vicariato um grande abraço e que Deus abençoe a todos boa noite eu faço parte da Pasconda paróquia de São Maximiliano Maria Colbe e estou aqui com o irmão Beto que faz parte do grupo Filhos do Rei e aí o que você achou desse encontro de famílias hoje? eu não achei bom foi ótimo um encontro como esse deveria que eu sei mais vezes porque foi uma coisa excepcional tem várias caravanas de outras cidades vizinhas da gente aqui uma bênção então gente você que não veio você perdeu bênçãos e milagres e prodígios espero que no próximo encontro que tiver você possa vir tá bom e você se inscreva também no canal dá-nos a paróquia São Maximiliano Maria Colbe tá bom eu não sou